É na sola da bota O grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara E mande embora a solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a bota no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Alô, mamá Me pasó una cagada Me tragué un chicle No se ria, hombre